DJ e o Wizard, um pro show das Américas Se quiser tocar toque, se não quiser tocar escuta NPSS lançou mais um, caralho, filha da p*** Vem com DJ e NPSS que ele é mó piranha Vem com DJ e o Wizard que ele é mó piranha Ele te bota soca soca sem nem ter preocupação Ele te bota soca 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 sem nem ter preocupação Ele te bota soca 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 rica Soca 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 sem nem ter preocupação Depois do bailão, você vai ir pra minha teta Soca, 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 soca na buceira Soca, 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 soca na buceira Soca, 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 soca na buceira E a burguesa de roupa chuteza querida Os cinco anos é doido, mas eu não sei mais É o que faz eu não sei mais Elite bota soca soca sem nem ter preocupação Elite bota soca 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 sem nem ter preocupação Elite bota soca 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 Ruta soca 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 sem nem ter preocupação DJ, Jornal da Lima Vamos lá Vamos lá Vamos lá